Salve, salve meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um tutorialzinho de Bloom CD6 pra vocês E dessa vez eu lhes trago um tutorial que foi solicitado por alguns dos inscritos do canal aqui né Vamos fazer o leito do rio difícil rodadas Bloom's alternativas A heroína que a gente escolheu aqui foi a Saúda por conta do early game forte dela né Então a gente já consegue ter visão de Bloom's camuflados logo de cara E isso é muito bom por conta das alternativas dos Bloom's mesmos né Então a gente não sabe que vai vir, em qual rodada que vai vir os camuflados Então é muito bom a gente começar com ela Já vamos dar play aqui, bonitinho, eu tenho um vídeo falando sobre os heróis aqui Os melhores heróis que você pode comprar no começo do jogo Está aqui no card, só clicar e dar uma olhada que eu te dou dicas que são muito valiosas pro começo do jogo Você que é iniciante aqui, beleza? Nosso próximo herói aqui a gente vai colocar, a gente vai colocar aqui um macaco mago Por ele ser muito versátil nesse early game né Então a gente já consegue colocar bola de fogo aqui nele Pra destruir Bloom's de chumbo Aumentar com magia intensa a velocidade de ataque dele E ele conseguir estourar aí mais Bloom's também Tá, então a gente vai colocar aqui magia intensa E na sequência, sentido macaco pra poder atingir Bloom's camuflados Junto com os Bloom's de chumbo Então ele consegue atingir os dois aí, Bloom's de chumbo camuflados também É muito bom pra esse early game Vai passar uns, mas a gente usa a habilidade da saúde aqui E tá tudo certo Já aumentamos aqui o range dele, bonitinho Então a gente já tem aí um começo forte, tá? Próxima coisa que a gente vai colocar A gente vai colocar aqui um macaco ninja Aqui do ladinho dele mesmo A gente pode encostar aqui A gente já vai upar disciplina ninja Shuriken teleguiado E a segunda habilidade da primeira linha aqui também, tá? Então vamos aí, vamos pegar Shuriken teleguiado Que é bem útil Tá, aí na sequência a gente já coloca Disciplina ninja E depois Shurikens afiados Pra gente ter um DPS muito bom aí no começo do jogo, beleza? Feito isso, vamos trazer um artilheiro, né? Um atirador aqui Vamos colocar ele nesse pixel aqui Pra ele pegar a maior parte possível do caminho Vamos trazer a munição recoberta e visão noturna Inicialmente Pra ele ajudar O nosso macaco mago Com os camuflados De chumbo Beleza? Então aí a gente já tem Uma versatilidade muito alta Então vamos colocar este cara aqui Por que eu tô trazendo esse cara? Porque a nossa rodada 40 O nosso primeiro Moab Ele é fortificado Então a gente precisa trazer aqui A habilidade do meio dele pra nos ajudar Então a gente vai trazer ele aqui 2-2 Já vamos trazer o esmaga moabe aqui Na sequência Pra gente ficar bem tranquilo Então ele já pega um range muito bom aqui Beleza? Vamos trazer aqui Tiro estilhaçante Pra dar aquela ajuda A gente já tá bem aqui Podemos trazer a mulher de chamas Porque É uma habilidade muito forte Agora a gente foca nesse cara aqui Tá? Porque a habilidade dele vai ser essencial Pra nossa rodada 40 Lembre-se sempre Que você precisa ter na sua pista Aqui Blooms que sejam versáteis Que eles tenham Você tem que pensar sempre Que vai ter DPS Função É Putz Eu vou ter em Rodada X Blooms de Chumbo Rodada Y Blooms Camuflados Blooms de cerâmica Você tem que pensar tudo nisso Rodada 63 É um perigo Precisa ter um DPS muito alto Pra dar vazão Ou um burst muito grande Né? Vamos trazer aqui agora Nesse canto Um Helicóptero Com as usabilidades aqui E aí a gente vai esperar agora A rodada 40 Pra usar a habilidade Aqui E ficar Tranquilão No game Beleza? Usamos a habilidade aqui Tranquilo Já vamos trazer Laminas Rotoras E eu quero trazer aqui Uma vila aqui Uma vila aqui Tá? Essa vila a gente vai posicionar lá Aqui Já vamos upar aqui Pra pegar um range maior Aqui E O Bloqueador de crescimento Porque eu quero que O Helicóptero Também atinja Blooms camuflados A gente possa Usar a linha Do meio Que é muito boa Pra ele Então a gente já tem aqui Como eu disse Muita versatilidade Vamos colocar O nosso macaco ninja Aqui No nível de cima Tá? Vamos trazer aqui Reluzente Pra ele Pra ter um range Absurdo E agora A gente vai ficar Bem mais tranquilo Vamos trazer Alto calibre Aqui Vamos usar sempre A habilidade aqui Da saúda Pra nos evitar De qualquer coisa E pra economia Eu vou Trazer Uma bananeira Aqui Tá? Vamos upar os dois Níveis de cima Da bananeira Pra gente ter Uma economia Isso vai nos ajudar Muito no late game Por mais que a gente Esteja colocando Antes da rodada 50 Isso aqui Nos ajuda Sim Beleza É Outra coisa Que eu vou trazer Aqui Vamos trazer Outro Eu vou trazer Outro Outra trilharia Mas eu vou trazer As duas linhas De cima E eu vou focar Aqui na De baixo Beleza Vamos usar As habilidades aqui Dos nossos macacos E ó Tá tudo tranquilo Já temos Uma economia Estabelecida Bacana Vou tirar Isso daqui Pra ficar Mais fácil Pra gente Beleza Eu vou trazer Aqui Um macaco Super Aqui Como eu falei Precisamos De DPS Então a gente Vamos trazer O alcance Aqui Porque ele vai Poder pegar Esse pedacinho Aqui Que ele vai Nos ajudar Muito Mas daqui A gente tem Um alcance Agora Pesadíssimo Vamos trazer Aqui Tambores da selva Pra aumentar Ainda mais O nosso alcance A nossa velocidade De ataque E agora A gente Já tá Muito Forte Pode ver Aqui Eu já Farmei 2360 Aqui Com a Com a Nossa Com a Nossa Bananeira Então Já tá Bem Tranquilo Aqui Eu já tenho Muito dinheiro Vou aumentar O DPS Desse cara Aqui E agora Eu vou trazer Esse daqui O exército De estouro Vivo Isso aqui Vai nos ajudar Muito Na 63 Vou trazer Aqui Nosso querido Dois em cima E o resto Embaixo Como a gente Tem a bananeira Aqui A gente Farma Muito dinheiro Aqui E eu quero Isso aqui Pra nos ajudar Na rodada 63 Também E com o Buff Aqui Eu atiro Em Blooms Camuflados Beleza Vamos aumentar Trazer um Blooms Jits Aqui Que é Muito Forte A gente Já tem A terceira Abilidade Que ela Vai ser Extremamente Útil Pra gente Na Próxima Rodada Na 63 No Primeiro Sinal De Perigo A gente Simplesmente Usa Ela Mas A gente Está Bem Seguro Aqui Passamos Ela De Forma Tranquila Vamos Utilizar Aqui As habilidades Pra acelerar Também O nosso Game Beleza Outra Coisa Que eu Gosto De Trazer Vamos Trazer Esse Cara Aqui Vamos Para As Duas De Baixo E A De Cima Aqui Agora Eu Ataco Eu Tenho Um range Muito Grande Ataco Moab Com Muita Velocidade Aqui Isso É Muito Bom Vamos Aumentar Aqui O Porta Avião E Agora A Atir Para Tudo Contra Lado E Nos Ajudam A Defender A Nossa Saída Aqui Já Farmamos 7000 Aqui A Poderia Ter Colocado Mais Mais Bananeiras Mas Não é Necessário Você Coloca Se Você Quiser O que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Trazer Um Alquimista Com 3 Em Cima E 2 No Meio Para Ir Buffando Nossos Macacos Aqui Vamos Trazer Aqui 4 2 Para Ter Dano Extra Em Mobs Então A gente Já Está Bem Tranquilo Aqui No Game E Vai Sobrar Dinheiro Aí A gente Tem Algumas Opções A gente Pode Melhorar Aqui Que Aí Fica Bem Forte Nosso DPS E Como Eu Tenho A Cabilidade Aqui Eu Acabo Dando Muito Dano Nos Outros Blooms Lembrando Que Eu Estou Com Conhecimento Cime Desativado Então Se Você Estiver Com Conhecimento Cime Ativado Vai Ser Muito Mais Fácil Para Você Muito Mais Fácil Tá Então Aí Esse Cara Ele Está Dando Um Dano Absurdo Junto Com Isso Daqui E A Saúda Também Que É Muito Forte No Começo Das Rodadas Já Ainda Sobrou Para A gente 6 Mil Que A gente Pode Gastar Em Uma Série De Coisas Aqui Mas Não É Necessário Se Se Você Quiser Você Pode Trazer Uns Sub Com As Duas Linhas De Cima E As Do Meio Ou Trazer Um Sub Com As Duas De Cima E As De Baixo Que Ajuda Bastante Porque Ele Absorve O range Das Outras Torres Né Então É Muito Legal Então A gente Está Bem Tranquilo Aí Os Meninos Quase Não Atiraram E Ficar Bem Tranquilo Para A Gente Sem Dificuldade Nenhuma Tudo Muito Tranquilo Tudo Muito De Boa Signo Tutorial Você Vai Passar Com Uma Facilidade Enorme Já Temos A 79 Aqui A Precisa Nem Gastar A Abilidade Aqui Pode Usar Aqui Na 80 A Abilidade Da Saúde É Muito Boa Para Isso A 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 Trazer Isso Da Aqui Mas Como Vocês Podem Ver É Tranquilo Galera Mais Um Tutorial Finalizado Espero Que Vocês Tenham Gostado Aí Desculpem A Ausência Estava Passando Um Período De Trabalho Muito Turbulento Mas Estamos De Volta Com Os Tutoriais Não Se Esqueça De De Deixar A Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho Ajuda Muito O Canal A Crescer E Estamos Online Aqui No Youtube De Terça Quinta Sábado E Domingo Aqui No Youtube A Partir Das Sete Meia Nas Terças E Quintas E A Partir Das Dez Da Manhã Nos Sábados E Domingo Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Beijão E Até O Próximo Vídeo Tchau